Queimadas, Burned, José S.S. Almeida. Fortes ventos varriam as encostas. Deixando as palhadas secas expostas. A chuvarada há muito não se via. Num verão que jamais se esqueceria. As primeiras chamas que se viam. Amargas recordações traziam. Ao longe se viam as que cresciam. E toda a vegetação destruiu. À medida que o ar aquecia. A fumaça que a queimada fazia. A força do vento recrudecia. Vez ou outra faíscas produzia. Temerosos por suas moradias. Na rota para onde o fogo se dirigia. Virando cinzas tudo que encontrar. Ficando as chamas impossíveis de apagar. Os moradores daquele lugar. Unirão seus esforços e recursos. Para que se pudesse apagar. Os focos de incêndios e incursos. A palhada seca nas encostas ardiu. Animais selvagens e domésticos morreu. Muitos corpos queimados fugiam. Das chamas que os envolviam. Era muito triste ver os pais queimados. Junto aos corpos dos filhotes postados. Morreu nas tocas e ninhos incendiados. Sem que deles tenham afastados. Após queimar as florestas e os pastos. A queimada atingiu sem dó as moradias. Que na construção demandou gastos. Que da fúria das chamas não protegia. Uma batalha insana em curso. Num frente a frente sem fim. Que após o fim dos recursos. Restou ceder a vitória em fim. Causas bizarras causaram tantos danos. O cigarro ainda aceso jogado de um carro. Balou e xavela lançados durante anos. Fogueira acesa deixada por acampado. Incêndio involuntário pelo sol causado. As tempestades por raios alcançados. Fontes de calor no meio ambiente deixados. Sendo notório os danos que são causados. Narrativa poética queimadas em tributo aos bombeiros. Queimadas. Narrado. 2 de abril de 2017. Músicas barra vídeos barra fotos. Acervos livres Google barra YouTube. Adaptado por José S.S. Almeida. Songs slash videos slash photos. Free Google slash YouTube collections. Adaptado por José S.S. Almeida. Youtube canal José S.S. Almeida. Subscrever. Google canal José S.S. Almeida. Subscrever. Linha do tempo Facebook José Sebastião Silva de Almeida. Adicionar. Facebook página contos ponto descontos. Curtir. Facebook página versão José Salmeida. Curtir. Twitter canal José S.S. Almeida. Curtir. Narração. Bing. Software. MS Movie Maker.